Somente em Teresina são 2.027 mototaxistas legalizados e este número cresce consideravelmente se os mototaxistas clandestinos também fossem contabilizados. O sindicato da classe alega que a pirataria está prejudicando o trabalho. Ele vem tomando o nosso espaço cada dia, cada dia mais aumenta o clandestino e nós estamos tendo prejuízo 70% nas nossas corridas. Nós praticamente saímos de casa e voltamos sem nada no bolso. Não basta apenas ter uma moto para ser mototaxista, é preciso seguir alguns requisitos, ter mais de 21 anos, ter a categoria A por pelo menos 2 anos, não ter antecedentes criminais, passar por um curso para mototaxistas e ainda o alvará da prefeitura. Nós passamos por um grande processo para poder chegar até o normal, até o nível certo e ver outras pessoas que não são capacitadas, não tem a mesma qualidade, a mesma qualificação que nós temos, andar por aí transportando pessoas. O veículo do mototaxista deve estar padronizado na cor amarela, ter dois capacetes com selo do Inmetro e o colete refletivo, além dos equipamentos básicos de segurança. Fora desses padrões, condutor e principalmente o passageiro podem estar em perigo. Tem muito que não tem habilitação e pela não fiscalização, muitos bandidos estão se enfrentando no meio do mototaxista clandestino e estão cometendo assalto. Os mototaxistas pedem uma fiscalização mais rígida em cima dos clandestinos e nesta terça-feira eles vão realizar uma manifestação para cobrar da prefeitura. A nossa manifestação vai ser no dia 27 de janeiro, na próxima terça-feira. Nosso encontro será lá no pavião de filhas e eventos, cruzamento da Amiga Rosa Camargo 316. Quero convidar todos os companheiros mototaxistas padronizados que venham nos apoiar, porque do jeito que está, daqui a um dia só vai ter mototaxista clandestino. Obrigado. Obrigado.